Pessoal, vamos falar sobre o Telegram, que parece que obedeceu ao Alexandre de Moraes e tirou os canais do Alain dos Santos do área. Vamos entender essa medida, o que isso impacta, o que isso significa daqui pra frente. Essa notícia foi sugerida por Escalou a Loba, tirou Leis V8 e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a gente tinha falado já há algum tempo que o Alexandre de Moraes havia mandado essa ordem para o Telegram e eu falei pra vocês que isso era uma coisa positiva no final das contas, porque seja lá o que for que acontecer, a gente já fica sabendo como que isso vai acontecer, de que forma que isso vai ser bloqueado e a gente pode tomar medidas contra isso antes da eleição. Muito pior seria se isso fosse feito mais adiante e não daria tempo de a gente contornar, seja lá qual for a ação de bloqueio do Telegram que fosse feita. Veja, eu vejo muita gente aí criticando, falando que não, o Telegram devia ter desobedecido, devia ter brigado. Pessoal, olha só, não sejam ingênuos. Esse tipo de coisa, eu tenho o meu limite, você tem o seu limite, todo mundo tem o seu limite. Chega uma hora, o Estado é poderoso, é forte, consegue fazer algumas coisas assim. O que eu falo sempre pra vocês, é inútil achar que o Estado vai conseguir dominar a internet. Não vai. Ele conseguiu tirar uma plataforma, conseguiu, continua tendo inúmeras por aí, continua tendo Signal, continua tendo um monte de alternativas. No final das contas, foi uma vitória de pirro desse pessoal, eles não ganharam nada. As ideias continuam fluindo da mesma forma, do mesmo jeito. O que eles conseguiram foi dizer, ah não, olha só, tiramos o Alain dos Santos. Vocês sabem, né, o Alain dos Santos, primeiro que se você for no desktop, no Telegram de internet, no Telegram da web, no navegador, ele tá no ar ainda, que continua funcionando da mesma forma aqui, direitinho, bonitinho. Ele não funciona no desktop, infelizmente, nem nos aparelhos Android. Parece que ali você tem o problema de, ele identifica você pelo seu número, ser aqui no Brasil, e se é um número do Brasil, ele consegue, ele bloqueia, e você não consegue entrar no canal do Telegram do Alain dos Santos. Então, o grande desafio é esse. Na Apple Store também, no iPhone também, no Android, e na versão em desktop, você não consegue entrar nos canais do Alain dos Santos, se o seu Telegram foi criado no número de telefone do Brasil. Então, uma alternativa que você tem é conseguir um número temporário para o seu Telegram lá fora. Isso é possível fazer, tem sites que permitem esse tipo de coisa, mas existe uma solução muito mais simples nesse caso, que foi o que o Alain dos Santos já fez. Ele já criou um outro canal, Alain dos Santos 2, que você consegue entrar aqui no próprio Telegram. Tem o Alain dos Santos S2 também, tem um monte aqui de canais Alain dos Santos, eu imagino que os deles sejam só esses aqui, mas de qualquer forma é isso daí. A questão toda é exatamente essa, é o que eu falo para vocês, a internet é, em última análise, imune à censura. O que o Telegram teve que aceitar? Teve, fizeram algum tipo de pressão, parece que pressionaram também pelo escritório de advocacia que ele tem aqui no Rio de Janeiro, embora isso me pareça uma coisa meio suspeita. O que eu acho que foi, foi justamente pelas lojas de aplicativo que eles fizeram isso. Mas não interessa, esse tipo de coisa é facilmente contornável no final das contas. Eu acho que a solução é essa mesmo. Entrem lá no canal Alain dos Santos 2, é só procurar por aí e você encontra esse canal dele. Você encontra esse canal dele, tá aqui, tem todo o conteúdo dele, bonitinho, do mesmo jeito, tudo organizado, dá para comentar da mesma forma. Ah, e se cancelarem esse daqui? Vamos para Alain dos Santos 3, ou 4, ou 5. Como é que eles vão fazer isso? Ah, tem que mudar, não pode ser Alain dos Santos, pode ser uma outra coisa, ele bota um outro nome qualquer, aí ele tem como avisar o pessoal e pronto, não tem como fugir desse tipo de coisa. O que esse pessoal censor quer fazer é impossível de fazer. Censura funcionava na época da informação centralizada porque você tinha 6 canais de televisão, sei lá, ou 10 canais de televisão que seja. Então você tinha um número muito restrito. Se o pessoal do governo falava assim, ó, não pode falar sobre o assunto X, ou fulano de tal não pode aparecer na televisão. Falava para aquelas 10 pessoas ali, não tinha como criar um outro, não tem como trazer outra forma de lançar aquela informação, você acabava, de fato, fazendo uma censura eficiente. O que eles estão tentando fazer agora é uma idiotice completa, eles não conseguem, porque você tem milhares de maneiras de se criar canais, de se criar grupos no Telegram, em outras plataformas, no WhatsApp, no que quer que vocês façam. Não tem como evitar esse tipo de coisa. A internet, ela é essencialmente anárquica e anti-censura. É o que a gente está vendo nesse caso aqui. O STF lançou a carta, ele lançou a braba, imediatamente ele já fez outro. Ah, vai acontecer do STF lançar outra proibição do canal adiante, coisa e tal. Vai, antes disso, o Alonso Santos já tem os canais para dizer qual é o próximo canal dele, já vai criar outro canal e vai continuar falando do mesmo jeito. E não tem nada que o cara possa fazer. Vai ficar enxugando gelo no final das contas. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. É uma coisa que não tem solução para o STF. É chato o Alonso Santos perder o canal dele? É, sempre é chato. Porque, como eu disse pra vocês, ele já tinha um monte de gente inscrita. Lógico, vai ter que começar de novo. Quando você chama o pessoal pro seu canal, um monte de gente vai. Mas nem todo mundo vai. Na verdade, nesse caso aqui, aconteceu até diferente, tá? Até aumentou o número de inscritos no canal dele. Mas a gente imagina que essa perseguição do Cabeça de Piroca vai continuar. Então, ele vai continuar proibindo os seguintes canais lá do Alonso Santos. E isso pode, eventualmente, gerar uma diminuição no número de inscritos. Vai ser significativo? Não, não vai. O pessoal que realmente presta atenção no Alonso Santos vai seguir ele. Vai continuar. Então, é uma besteira. Agora, a alternativa, eu acho que a decisão do Telegram foi bastante razoável, né? De não comprar briga com o governo imediatamente. A alternativa disso. Eu tava torcendo pra ele não aceitar isso, só pra gente ver como é que eles iam proibir o Telegram no Brasil. Tem um monte de jeito de contornar isso daí. Então, como é que eles iriam proibir o Telegram no Brasil é que eu não sei. Mas é uma situação realmente complicada essa, né? Enfim, não tem nenhuma diferença. É só usar aqui o Telegram no site web. Você consegue ver sem problema algum. Esse daqui é a view original dele. Tranquilinho de você ver. Porque você não tem o seu número de telefone associado. Então, não tem como bloquear ele aqui. Já perceberam isso, né? É o número de telefone que você usou pra cadastrar no Telegram, que é o segredo. Se você usou um número estrangeiro, você consegue entrar no Telegram e ver o canal dele, né? E tem sites na internet que permitem isso. Eu vou fazer amanhã um vídeo lá no Opinion Free Market, em que eu ensino como fazer isso pra quem tiver interesse, tá? Não vou fazer aqui porque, vocês sabem, né? Exatamente o mesmo caso do Telegram, a gente tem que ter um pouco de cuidado com esse tipo de coisa. Mas lá eu explico direitinho, sem problema algum. E, gente, não fica chateado com o Telegram, não tem ninguém falando, não, tá vendo? Eles obedeceram, não sei o que. Mas, amigo, os caras, é o que eu falo, cara. Cada um tem o seu limite aí de risco quando lida com o Estado. O Estado tem uma força grande mesmo, pode te fuder mesmo. Então, no final das contas, não dá pra criticar as pessoas por isso. Acho que eles poderiam ter cagado pro Xandão e deixado o canal no ar e visto o que acontece, porque eles também não conseguem bloquear, de fato, o Telegram no Brasil. Poderiam, mas o provável é que eles já tinham contato com a Google Play e a Apple Store. Então, ou seja, já iam tirar das Apple Store, das lojas. Isso é muito ruim pro aplicativo. Enfim, vamos torcer pra esse tipo de coisa ficar contido aí e a gente vai aprendendo desse jeito. Tem que ser assim. Quando faz o bloqueio, a gente descobre como contorna. E sem jogar culpa, sem fazer muita coisa disso aí, não tem jeito. É isso aí. Eu também não culpo o YouTube, o Twitter, o Facebook por conta dessas esquerdagens todas, porque eu falo pra vocês, isso é mais pressão de político do que tudo. Ah, pode ter alguma situação de ter um esquerdista lá que não gosta, do pessoal da direita e quer cancelar, não sei o que lá. Até pode ter isso. Mas isso não é o principal problema. O principal problema é a pressão do governo. É o governo que tá perdendo essa guerra e nesse desespero apela pra esse tipo de coisa. Não fiquem preocupados, não tem problema nenhum. A gente vai passar por isso de boa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau.